E aí meu povo e minhas povas, deixe seu like, ative o sininho da notificação, envia o vídeo, curte, comenta, compartilha, faça tudo o que deve fazer, ajuda nós, nós vemos mais com um show da Matheus e sua louca. Hoje só tem uma louca que é a Nayara. Pois é, e o que vai começar a sofrer? Então vai começar a Nayara, que ela tá bem alta, Nayara. Tá bom. Te posiciona no meio, Nayara. Hoje bateu forte a saudade, as lembranças do nosso amor, nenhum tempo afagou, meu sentimento é de verdade. A você eu me dediquei, mas não deu valor, eu sofro, eu choro, sozinha, pensando em você, ai meu Deus, me diz porquê. Me apaixonei por ela, por ela, me apaixonei por ela, por ela. Eu só quero ter uma chance, pra provar que o teu amor sou eu, e que eu me apaixonei outra vez, por você, ai meu grande amor. Turu, tutu, Matheus e sua louca, novamente, novamente. Hoje bateu forte a saudade, as lembranças do nosso amor, nenhum tempo afagou, meu sentimento é de verdade. A você eu me dediquei, mas não deu valor, eu sofro, eu choro, sozinho, pensando em você. Ai meu Deus, me diz porquê. Eu me apaixonei por ela, por ela. Eu me apaixonei por ela, por ela. Eu só quero ter uma chance, pra provar que o teu amor sou eu, e que eu me apaixonei outra vez, por você. Eu me apaixonei por ela, por ela. Quero ter uma chance, pra provar que o teu amor sou eu, e que eu me apaixonei outra vez, por você, meu grande amor. Terminou, Matheus. E é isso, gente. E é isso. Ai, agora é minha vez, a tua tá tua, doida. Pega aqui, ó, o tambor com as coisas. Não pensou que o vídeo já tinha terminado, Matheus? Não. Tem que ficar segurando aqui, porque você não é doido. Boa, nada, começa. A Patrícia não tá bom pra nós. Não, mas eu... Eu vou cantar cobaia da Launa Prado. Obrigado, criança. Eu sou muito... Eu sou muito cantor. Isso aí, pra gente carregar o vídeo. Eu me apaixonei por ela. Tá bom, já é minha vez. Te controla. Te controla. Te controla, Nayara. Te controla. É pra tu bater esse tambor forte aí. Tambor não, lata. Vai. E, Nayara, bora. Foca no que tu tá fazendo. Foca na pretinha. Foca. Deixa eu pegar aqui o microfone. Vem, vem. Ei, lá, Nayara. Você tem... Um emprego pra mim. Olha aí. Qualquer coisa que... Que me mantenha perto de você. Posso fazer... Cafuné no cabelo. Vigio o seu sono, sei lá. Até pôr o seu beijo. Pra ver se a barba é minha. Eu posso ser fiscal do seu olhar. Não precisa pagar. Pega sua toalha. Pra quando você sair do banho. Eu posso ser a cobaia. Pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém. Testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Testa esse beijo em mim. Quando for beijar alguém. Testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Antes de amar meu bem. Testa esse beijo em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Cobaia! Iê! 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 obrigado Nayara! E, Nayara, bora cantar nossa música. Bora, nós vamos cantar. Bota aqui no teu... Tira daqui, que eu não sei mexer nesse teu celular. Ah, não, materno. Tira do fone, tira do fone, por causa que ela não paga direito autorais. Cadê meu... Cadê a música? Olha aqui. Aperta no nome aí. Aperta no nome, burra. Olha, teu nome aqui não tirou. Olha aí, é meu nome. Ah, não. Pera aí, gente, nós já volto. Agora vai ser nossa música. Sabia que frescura demais, só dava em lombriga. Amor demais, nunca presta, sempre no final. Só dá é merda. Amor virou cocô, rodou, rodou e se cagou. Rodou, rodou e se cagou. Rodou, rodou e se cagou. Que era amor. Agora vai ficar com esse chifre de cocô. Agora vai se cagar. Agora vai se cagar. Amor virou cocô. Rodou, rodou e se cagou. Rodou, rodou e se cagou. Merda, 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 merda. Amor só deu em merda. Merda, 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 mer Merda, 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 merda. Nayara Assunção. Gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deu vídeo pra todo mundo. É Nayara Assunção. Monteiro. E é Matheus Assunção Pereira e Nayara Monteiro. Assunção. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Foi isso.